Salve rapaziada, Felipe Heranara e a mais um vídeo se iniciando suave. Rapaziada, vídeo de hoje é o seguinte, mano. Overwatch, você já sabe do que se trata. Faz tempo que eu não gravo vídeo desse jeito, mano. Analisando aí os cheaters do CSGO, que tá tendo de monte. Muita gente pediu pra eu fazer esse tipo de vídeo. Estão falando que os cheaters estão descarados, que tá tudo girando. Ainda não sei e vou analisar. Mas hoje eu tenho uma missão. Encontrar um inocente, tá ligado? Encontrar um legit no Overwatch, tá ligado? Porque toda vez que eu assisto tem hack. Toda vez, e é só hack. Então hoje vamos ver se eu consigo encontrar um cara inocente que esteja limpo. Essa é a nossa missão. Então galera, já chega no like aí, fechou? Pra fortalecer nóis. Se inscreve aí no canal. Vamos bater 60 mil. Tá tendo só vídeo top. E comenta aí o que vocês estão achando, fechou? É nóis. Aí galera, o vencedor aqui do sorteio, ó. Acho que é Lucas o nome dele, respondeu. Mandou o trade link dele. Então vou enviar pra ele aqui a AWP Asimov, ó. Essa aqui certinha. Só enviar a Alpi e aceitar aqui no celular, ó mano. O cara ganhou a Alpi, mano. Fácil, fácil, hein. Aí eu já mandei, só falta ele aceitar. A AWP Asimov então enviada de graça pro Lucas, mano. Muita sorte. Não perde a chance de ganhar essa bioneta M9 Slaughter. Pra quem não sabe, aqui no canal eu faço sorteio de skin direto. E dessa vez é desse M9 Slaughter. São pelo menos dois sorteios no mês. Então corre pra participar. É só você utilizar o cupom FELIPEIRA ao depositar no csgo.net. Assim você ganha 35% bônus. Depois de utilizar o cupom é só preencher o formulário que tá no primeiro link da descrição. Boa sorte. Bora lá então analisar essa evidência aqui. Analisar essa prova. Nuke, hein, mano. Será que tá certo? Às vezes é troll que aparece ali. É. Que isso, véi. Nuke é nuke mesmo. E já começa assim, tio? Mano, que que é isso, ó. Bem que a galera comentou, mano. Que no Overwatch os caras tão chutando de qualquer jeito. Tipo, na cara dura, na cara, na cara dura. Tipo... Ó lá, um hack de cada lado. O Windows Overwatch aqui não tem como mudar de carinha que você tá assistindo, tá ligado? Ai, rapaziada. Já pulei tudo porque, mano, não tem nem o que falar disso daqui, véi. É... Prova acima de tudo. Não tem como, mano. O cara girando no bagulho, tá ligado? E é isso. Vamos ver outro que esse aqui não deu nem graça. Bora ver esse aqui, então, rapaziada. Mapa inferno. Ai, de novo isso, véi. Ó, com essa data já dá pra ver que o maninho já tá silenciado, ó. Porque recebeu muita denúncia, tá vendo? Ó, silenciado. E de novo essa coisa aí. O cara girando, olhando pra baixo. Tá ligado? Provavelmente tem mais de um cheater na partida também. E, rapaziada, o engraçado é que é idêntico, né, mano? É tipo a mesma coisa, véi. Literalmente a mesma coisa o cara que tá fazendo. Girando, olhando pra baixo, dando bunny hope. E de scout, né? Que nem eu falo pra vocês que é arma dos hackers. Tava me dando tontura já esse Overwatch aqui. Pelo amor de Deus, mano. Mirei de delay. Vamos ver. Terceira partida que a gente vai analisar. Boa, ele não tá girando. Beleza. Vamos analisar alguma coisa, ó. Beleza. Tem um cara aqui que já tá silenciado, ó, do time dele. Porque recebeu muitas denúncias. Deixa eu colocar o UAU aqui. Cadê? Tá sem UAU? Olha! Essa partida tá, mano... Tá diferenciada aqui. Tá acontecendo bastante coisa. Mas a reação dele é muito rápida, né? Mas tá bom. Essa reação dele aqui também foi muito rápida, véi. Parece que deu um prefire, inclusive... Ai, ai, ai. Que que é isso, mano? Perseguindo o cara que nem fez barulho ali. Eu acho que tá de UAU, galera. Já deu pra perceber já facinho. Mas vamos ver. Vai perder. Dez segundos. Se ele não sai girando aí, já era. Ai, mano. Que isso, velho. Do nada, mano. No começo parecia o que ele queria disfarçar, galera. Tipo, dando uns varadinhas às vezes. Não tava olhando só pra parede. Parecia, parecia. Mas aí depois daquela jogada ali no palácio... Meu Deus do céu. Que isso. Tramilique maluco, véi. Ai, mano. Esse daqui foi feio, galera. A embote, sim. UAU, sim. Bane aqui, né? Sim. Beleza, rapaziada. Mais um. Dessa vez, ó. Mais uma mirade. Já vi que os caras tem skin de agente aqui na partida, ó. Agente novo ali, inclusive palhação. E vamos ver como vai ser. Ele já sai no Bunny Hope dele. É assim que ele vai. É o nosso suspeito, mano. Desartigo dele vai puxar. Com certeza, né, mano? Se f... Tá aqui de teco já girando igual doido pro chão. Que estranho, mano. Que estranho, mano. Pediram pause, véi. Partida maluca essa, galera. Eles estão perdendo. Vamos tentar entender. Os terroristas estão perdendo. Com um hack no time. Se você apertar Tab, do outro time não tem nenhum absurdamente com frag fora do normal, ó. Tá vendo? A taxa de headshot do segundo tá um pouco alta. Até 56. Mais normal. Mas eu quero entender o que que tá passando na cabeça dos terroristas. E que rumo vai levar essa partida. Bora dar play. Ó, o cara sai banho de costas. Enquanto tem três no palácio terrorista. Aquele tá de hack, galera. Não adianta nem falar que não. Mas eu quero entender o que que tá acontecendo, véi. Então, galera. Eu queria saber o que que tá acontecendo com os terroristas. Como que eles estão jogando, entendeu? Porque eu não tenho como sair da tela aqui do suspeito, infelizmente. Porque eu queria ver ao redor como que tá a partida pra estar 12x12 com hack, entendeu? E é isso. Acabou a partida, mano. Partida muito estranha, galera. Olhando só a metade, assim, não dá pra analisar tanto. Mas eu fiquei curioso como que eles perderam tudo isso de round. E aquela pause ali foi estranha isso aqui, mano. Mas, prova evidente pra tudo também aqui. Beleza, rapaziada. Agora, braço direito aqui na vertigo, mano. Tá bem variado os mapas, por enquanto. Suspeito aqui, estando no aquecimento, será? Bom, ele tá com a mira boa. Olhou pela parede. Quando o cara ia aparecer, ele saiu fora, mano. Estranho. Tá, já viu que o cara saiu fora. Pode ter ouvido também. Mano, eu não quero sair cruzando logo de cara, mas desse jeito é difícil, véi. Eu acho que tá. Acho que tá. Mas vamos ver. Esse aqui não foi tão fácil não, rapaziada, de analisar. Mas eu acho que tava chutado sim, mano. Tava chutado sim. E é isso. Mais um braço direito aqui na overpass. E é isso aí, mano. O cara já começa olhando pra baixo. E girando. Que novidade. Incrível. Essa tecnologia. Beleza, mais um aqui. Hack. Mais uma mirage. Comp normal, parece. Bora ver, mano. O suspeito aí, ó. Tava 8 barra 10. Acho que ele ligou agora, mano. Mano, agora o bichão ficou nervoso, véi. Perdeu de 14 a 2. Ficou desse jeito. Será que tinha um hack do outro lado, mano? Não duvido não. O cara tá cauteloso. É. Hack demais. Rapaziada, inferno. E, ah, mano. Já cansei disso, tio. Ó, esse aqui tem até uma Scar azulona, hein? Show de bola esse aqui, hein? Eita. Mais uma, rapaziada. Será que, mano? Eita. O suspeito tá de troca aqui na base, hein, mano? Oxi. Tá. O que que é isso? Antijogo? Nossa, o cara morreu de glock. Vamos assistir. É, aquele já deu um banizinho, hein? Galera, eu vencei tudo aqui porque ele já tava cheatado, mano. Tinha nem o que falar, tá ligado? E não ia acontecer mais nada de tão relevante. Então, vou avançar todos esses Overwatch. Aqui, mano. Não tem nada a agregar. Aqui até bugou qualquer da fita. Rapaziada. Achei um outro Overwatch. E é o mesmo, mano. Olha isso aqui. Lembra que eu falei pra vocês que bugou? Achou o mesmo, mano. Que isso, velho? É o mesmo, galera. Achou o mesmo Overwatch. Vou passar pro final, então, que acabamos de assistir. Aqui dá o veredito. Na parada. Aí, pronto. Mais um, então. Dust, Dust. Mapa mais popular. Queria falar, mas quando vem Dust, eu já pareci muito, já. Então, Dustzinha. Os caras gastam de cheaters. O que é isso? Mano, é até engraçado, velho. O bagulho já conhece desse jeito. Sai, chacoalhada. Ó, esse Alpha também parece ser hack, é. O que eu percebi, galera, é sempre assim. Tem um hack do outro lado, o outro também tem, ó. Se você apertar Tab, o maluco matou 48, tá ligado? É isso aí, rapaziada. Evidente. Inferno, mano. A gente vai assistir todos os mapas e só vai achar hack, tio. Ó, Bunny. Tá, depois dessa. Ó, ele tinha uma Alp, hein. Alp e a tese aqui, uns 40, 50 conto, tá? Ele comprou ou pegou do outro lado? Não sei, não deu pra ver. A imbote não deu pra ver. O hack sim, Bunny sim. Vertigo, braço direito, mais uma dessa aí. Ai, velho, olha isso. Rê, tá vendo? Ó como começa. Agora ele tá configurando. Caraca, esse hack é muito louco que eu baixei, mano. Ele tá falando isso, tá ligado? Tipo... Bunny mais chicote. Opa! Do amigo dele, mano. Ou não? Mano, analisamos aqui. Parece que é do CT, é Desert Print Stream, mano. Que é super cara, velho. Se fosse dele, ai meu Deus, aí eu queria ver. É, rapaziada. Mais um. Vai embora, mais uma. Dust 2. Ai, Rian. Mano. Tá difícil de avaliar, mano. Difícil? Que imbote maluco é esse. Mais um. Sim, tá contando? Rian, ó o mapa que é. Mapa novo, ó. Ei, mano. Elisen. Elisen, ó o cara mais. Que tal, eu tô lagando? Mano, eu acho que é o meu CS que tá assim. Pior que ele tá com 200 ping, ó, Rian. Eu acho que ele tá. Bunny igual. Olha isso, velho. Você viu? Até meio lagado assim, rapaziada. Dá pra perceber fácil, mano. Galera, esse aqui foi o quê? O número 16, mano. Tá f... Vamos ver. Opa, calma. Muito rápido. Ah, tá. É normal. Tá no pause. Tem a gente, pela manga. Eita, começou com o Bunny, hein? Aí, Rian. Que idiota, mano. Ele tá ficando... É evidente. E, galera, cansei, mano. Amanhã eu vejo mais porque... Dá uma olhada, galera. Aí, rapaziada. Seis da manhã já e não encontramos um legítimo Overwatch, mano. Vou fazer o seguinte. Vou dormir e amanhã a gente continua nessa saga. Dá uma ligada, ó. O bagulho já amanheceu. Não tá eu acordado no céu. No dia seguinte. Rapaziada, tamo de volta. E bora continuar, então, mano. Olha aí, rapaziada. Ganhou uma recompensa aqui de XP, pelo menos. Tá vendo, ó. Você enviou vereditos precisos e está qualificado para receber uma recompensa de XP. E é isso aí, ó. Vamos receber, confirmar. Recebi já. Não sei como funciona, mas... Da hora. Pelo menos quer dizer que estamos fazendo Overwatch direito. Vamos lá, Mireige. Hoje eu tô com a esperança que, mano, vai ter um legítimo. Hum, mas de scout não dá pra confiar, não. Ixi. Que isso, chicotada. Também tava de wall e bunny hope, galera. Então, é. Não deu com esse daqui, mas relaxa. Eu tô com a esperança. Bora, rapaziada. Nuke. Quem joga nuke? Pior que tem bastante gente até. Vamos ver, mano. Esse aqui eu tô curioso pra saber. Ó, já deu pra ver um cara ali. O tempo de reação dele foi muito rápido, eu achei, pra primeira bala, mano. O que a gente tem que perceber é o tempo de reação dele, tá ligado? Se ele atirava, mano, rápido demais. Mas, às vezes, indica um wall, entendeu? Que ele já tá esperando que o cara vai abrir. Nossa. Nossa. Tá vendo? Por exemplo, agora, mano. Ó. O cara apareceu um milímetro e ele já atirou, mano. Esse cara aqui é o deus da alpe, velho. Auxilio visual, sim. E o restante também não. É, que esse momento já dá pra ver que ele já tá com a embote, ó. Você matar alguém assim, aí. É. Esse aqui foi quase, rapaziada, mas não deu. Ele ligou ali, ficou parado, tava configurando, ligou. Mais uma mirejizinha. Demorou muito pra fazer isso. Então, de novo, hack. É, rapaziada. Esse aqui acho que vai facilitar a nossa vida, ó. Já começou assim. Vamos pro próximo. Rapaziada, das de dois, vamos ver qual que é desse cara aqui. Beleza. Os caras passaram, ele conseguiu pegar um. Eu achei estranho que foi aquela bala cega no começo, mas... Olha aí, ruxa doido com a faca na mão, velho. Que isso? Sem medo. Pareceu um pouco alto. Os caras fizeram a pezinha, ele já sabe, ó. Ó, só vai... Só olha CT. Engraçado, aqui no último round ele deu bombe, tá ligado? Aqui ele só foi CT de lado. Ah, mas é normal, velho, é normal. Ele sabe que o cara vai vir ali, mano. Ai, velho. Esse aqui tava difícil, hein, mano. No final ele ainda deu uma disfarçadinha. Esse aqui, galera, admito pra vocês que eu não sei não, viu? Fiquem com as minhas dúvidas aí. Galera, eu admito que esse foi o mais perto de Legit que eu já vi. Eu admito pra vocês que tava difícil. Eu assisti de novo aqui a minha própria gravação pra ter certeza. E, mano, não ficou claro que era UAU. A única suspeita que eu tinha era de UAU. A embote nem tanto. A primeira bala foi um pouco estranha ali, cego. Mas acontece. Alguma outra jogada ali também. Meio diferenciada, só que é pixel comum. Por exemplo, aquela ali no Bomb, eu achei que ele já tava mirando mais pra cima. Só que é pixel normal. É comum os CTs ficarem ali. E essas últimas jogadas aí no final, meio que parece que inocentaram ele. Ele morreu de lado algumas vezes. O que não deveria acontecer se fosse UAU. Tava difícil, galera. Galera, a embote, ó. Prova insuficiente pra mim. UAU. Às vezes parecia que tava muito na cara. Só que ao mesmo tempo não. Porque é coisa de jogo, galera. A demo também foi um pouco curta. Não tinha tantos momentos que ele tava jogando. Eu tive que acelerar a grande parte. Então, eu vou ter que dar insuficiente aqui, mano. Então, rapaziada. Como diz na própria tela do Overwatch. Pra gente dar o veredito, tem que ser evidente acima de qualquer suspeita. E pra mim, não estava 100% claro que esse carinha aí tava chitado. E vocês, rapaziada. Eu quero saber a opinião de vocês. Será que esse cara tava chitado ou não tava? Mas foi muito difícil encontrar um caso desse. Então, fica aí o desafio, rapaziada. Deixa o joinha se você gostou do vídeo. Se inscreve aí pra ajudar a gente. E não se esquece, sorteio da M9 Slaughter. Corre pra participar. Só utilizar o cupom FELIPERA. E preencher o formulário do primeiro link da descrição. Tamo junto com mais. É nóis. E fui!